A ideia seria assim, a Regina vai passar uma orientação para a Maria Helena, a Sandra, enfim, vocês vão fazer uma divulgação para quem tiver interesse, em determinado dia a Aliança Empreendedora vai na escola para ter esse encontro. Você passou uma apresentação, uma sensação, falou o que é empreendedorismo, porque essa palavra tão grande assusta um pouco, o medo de, mas eu, empresário, estou muito distante disso, então a gente fala uma fala bem simples, assim, para que elas entendam, né, e que queiram formar um grupo, e não necessariamente que elas precisam ter alguma coisa já em mente, pessoas formadas, porque a gente também tem uma capacitação, porque a gente faz uma formação no grupo, né, que é a vantagem de trabalhar junto, a desvantagem, o porquê de trabalhar junto, quais são os benefícios que você está montando ou uma associação, ou uma cooperativa, ou não, prefiro ser empreendedora individual, pessoal, então a gente dá todas essas explanações para elas, assim, para elas verem que será que a gente está preparada para isso, porque às vezes as pessoas ainda não estão preparadas a se comprometerem com o trabalho formal. Mas a gente consegue, através da sensibilização, né, de uma maneira bem didática, né, incorporar isso, né, elas se empoderem daquilo que elas sabem fazer e elas se valorizem, né, enquanto mulheres e porquê não empresárias, né, donas de casa e porquê não empresárias. A gente já começa assim, se você tem planejamento dentro da sua casa, você consegue ter um planejamento em qualquer lugar, né, então a gente já começa nessa situação. Mas essa divulgação acontecendo nas duas escolas, acho que vai ter um bom grupo de mães, né, Sandra? Sim, eu acho que através da escola também a convocação fica mais forte, né. Mas então tá, eu acho que nós estamos lidando sempre com essa preocupação do desenvolvimento das pessoas, de capacitação profissional, geração de renda para melhorar a sua condição de vida, né. Então a Diana já colocou nesse sentido e na outra reunião, na reunião passada, eu falava daquele curso de capacitação para pedreiros e carpinteiros. Então eu levei o assunto para o SESI, são eles que junto com a Votorantim e o Sintuscom fazem, promovem esse curso e eles estão estudando a possibilidade de implantação do curso aqui. Então, é, pode levar ainda algum tempo, mas eu acho que são coisas que não surgem assim automaticamente, levam tempo para construir. O que mais que tinha nesse sentido, eu acho que era isso, né.